Boa tarde, Edson. Quem é você? Eu sou o tipo da semana passada que salvou uma baleia. Ah, já sei. É aquele desocupado que tentou puxar uma baleia para a areia e acabou por arrebentar com veleiro, né? Eu sei. Depois não correu lá muito bem, né? Não, isso não correu nada bem. É por isso que a gente tem que tentar tratar do teu problema de imagem de outra maneira. Já pensei um pouco mais no assunto. Vamos mostrar um lado seu que ninguém nunca viu. Um lado multicultural. Você vai casar com uma mulher de outra etnia. Espera aí, Edson, eu vou casar. Eu já sou casado. O que eu vou fazer com a minha mulher? Isso se resolve. Aqui você vai encontrar fotos da tua mulher na cama com o fogoso amante dela. Por quê? Ah, é o goche. É o goche, Edson. Ninguém vai cavitar. Ele é fogoso? Não sei. O que eu sei é que hoje é o teu casamento e temos quatro horas para encontrar a tua nova esposa. O que é isso que não encontrarmos? Deixa comigo. Você só tem que estar no sítio certo, na hora certa. Tá bem? Não, é o cheio está no sítio certo. Tchau. Música Filha de um árabe, vou ficar rico, vou comprar o suportinho, vou comprar o suportinho. Música Compramos o Ronaldo ao Messi. Música Bom, vamos começar. Pedro, aceita como esposa, alrabia, almada, alpendre, alramia, alramia como sua esposa, promete-lhe ser fiel, amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença até ao fim dos seus dias? Música Sim, aceito. Alramia, alramia, aceita como seu esposo o Pedro? Sim, aceito. Pode beijar a noiva. Música 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 Música